Olá, hoje no nosso Minuto de Fé, o Evangelho é Mateus capítulo 10, versículos 16 a 23. Escute só, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sereis, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando for desprezo, não vos preocupeis nem pela maneira com que há vez de falar, nem pelo que há vez de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que há vez de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o espírito do vosso pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai e seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade, em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o filho do homem. Eu tenho três coisas para falar para você desse evangelho. Primeira coisa, a recomendação que Jesus disse era, sede espertos, sede como as serpentes, mas sobretudo dóceis como as pomas. Tem gente que esquece a segunda parte e fica só na primeira parte. São espertos demais como serpentes. Aliás, agem mais como serpentes do que como pombas. E de repente nós não vivemos mais numa igreja, vivemos um serpentário, né? Parecendo que a gente até está no Instituto Butantan. É, cuidado com isso, porque de repente nas nossas comunidades, a língua afiada, a fofoca que às vezes domina, nos faz mais ser serpentes do que pombas. A segunda coisa que eu queria dizer para você, tenha certeza que dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Deixe-se conduzir por ele, permita que ele conduza você. E a terceira coisa que eu queria dizer para você, não esqueça, veja bem o que o Evangelho diz para você aqui. Olha, você tem que saber e tem que ter certeza que você será perseguido por causa do nome de Jesus. Ah, se já não perseguem você por causa desse nome, né? Às vezes critica você que você vai muito à igreja, às vezes critica você porque você reza muito. Muito bem, não ligue, isso já era esperado. Quem realmente toma o caminho do Evangelho tem que estar preparado para ser criticado. Deus abençoe você.